Um dos principais ingredientes da culinária mineira pode estar perto de se tornar mundialmente reconhecido como patrimônio. Consegue imaginar qual? Nossa equipe de Belo Horizonte tem essa informação. Este ingrediente é o queijo Minas artesanal que pode se tornar patrimônio imaterial da humanidade. A candidatura ao título foi lançada nesse final de semana aqui em Belo Horizonte. E quem vai explicar melhor para a gente sobre o significado dessa iniciativa é o José Ricardo Osólio, que é atual presidente da Associação Mineira de Queijo Artesanal. José, explica para a gente o que significa solicitar esse título. Significa que o nosso queijo é reconhecido já em Minas Gerais e será reconhecido no Brasil, ainda mais que já o é, pela humanidade, pela Unesco. O que mudaria na prática com esse reconhecimento? Mudaria que nós temos hoje uma batalha muito grande com legislação voltada ao queijo artesanal, ao produtor de queijo artesanal. Significa que a gente pode fixar a família no campo, levar universidades para o campo e melhorar a comercialização desse queijo, trazer recursos. E como que vai ficar assim? Quais são os próximos passos agora? O próximo passo é a Embaixada Brasileira, junto à Unesco e o IPHAN, levar esse documento assinado com toda a documentação comprobatória do que realmente esse queijo é um patrimônio e deve ser um patrimônio mundial, ingressando na ONU e a gente espera que até o final de 2023 a gente já tenha esse título. Muito obrigada. Então agora é torcer para que esse título venha aqui para Minas Gerais. De Belo Horizonte, Monizia Morim para o Canção Nova Notícias.